Hoje é o dia seguinte, o dia após o assalto às duas agências bancárias, Arassatuba permanece com a área central isolada. A previsão é que uma nova varredura seja feita por homens do GAT. Rodolfo Pardini está lá, hoje conseguiu se aproximar um pouco mais da praça ao Rio Barbosa, até porque a polícia foi abrindo alguns níveis de proteção e ao vivo tem os detalhes pra gente. O que está rolando por aí? Conta aí as informações iniciais dessa terça-feira, Pardini. Bom dia. Olá, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia a todos os nossos amigos. Pois é, o cenário por aqui a gente pode dizer que é de calmaria, depois de toda aquela situação que aconteceu ontem. A gente está aqui desde cedo acompanhando o cenário porque pela manhã peritos da Polícia Federal estiveram nas agências bancárias, tanto na Caixa Econômica Federal quanto no Banco do Brasil para fazer uma vistoria. Algumas ruas aqui ao redor da Praça Rua Barbosa, elas estavam um pouco mais liberadas. Mas o que aconteceu, Marcelo? Algumas pessoas curiosas insistiam em vir até o centro da cidade para acompanhar esse trabalho da polícia. Isso de alguma forma prejudica, porque apesar de todos os artefatos terem sido recolhidos, retirados pelo esquadrão antibomba, ainda vai haver essa varredura para saber se não tem artefato escondido, por exemplo, dentro de lata de lixo, algum outro que acabou ficando espalhado que a polícia de repente não tem encontrado. A área, por enquanto, é segura. Só que as pessoas precisam ter um pouco mais de consciência e evitar o centro da cidade. A gente até está vendo aquele pessoal passando, que eles fazem parte aqui, acho que trabalham aqui no banco. Então, é bom evitar. Agora sim, a gente ouviu algumas pessoas pela manhã, que vieram trabalhar, muitas pessoas não sabiam se o comércio ia abrir, não ia abrir. Então, a gente vai acompanhar, Marcelo. E foi uma situação muito tensa pela manhã, esse cenário de incerteza, viu, Marcelo, por enquanto aqui. O que a senhora veio fazer aqui? Recebi meu auxílio. E fechado, o que a senhora vai resolver? Vai fazer como? Então, agora nós vamos tentar na Marcília o dia ali para ver, né? Estão em outra agência. É, para ver. Vim aqui pela manhã, pelo menos, para tentar dar uma olhada, chegar mais próximo, né, da minha loja, para entender se ela foi danificada ou não, porque até o momento também eu não tenho essa informação. Então, por enquanto, nós não podemos ainda abrir o comércio. Ontem não consegui. Está tudo fechado, impedido aqui, né? Aí hoje eu consegui chegar aqui. Meio assustado ainda, mas consegui. Assustado e assustado com razão, né, pessoal? Até porque a gente sabe, né, que as pessoas, elas tiveram, todos que moram em Aracatuba, até a repercussão que isso gerou na região, no Brasil, inclusive no mundo, né? Veículos de várias partes do mundo repercutiram o que aconteceu em Aracatuba. E essa angústia que a pessoa tem de saber, e aí, minha loja foi atingida, meu local de trabalho foi prejudicado, porque nós mostramos aí, inclusive, prédios que ficaram destruídos, ficaram com marcas de bala, melhor dizendo, né, dos tiros que foram dados para o alto pelos criminosos. Rodolfo Pardini continua na região central. Conversando com essas pessoas, Pardini, me explica de forma prática como é que está funcionando. A pessoa chega aí, ela se identifica, ah, eu tenho uma loja no calçadão. A polícia está liberando, vai liberando em etapas ou não? Não tem conversa, só pode visualizar realmente desse cordão de isolamento que você está agora. São casos muito específicos, tá? Por exemplo, algumas pessoas trabalham nas agências bancárias aqui, na questão de manutenção. Essas pessoas, a polícia até autorizou a entrada. Agora, por exemplo, o comércio está totalmente fechado. Então, os funcionários dessas lojas, não adianta vir ao centro da cidade, porque como as lojas estão fechadas, eles não vão trabalhar e não podem entrar. E esse novo isolamento que foi feito agora de manhã foi justamente para evitar isso. As pessoas estavam vindo ao centro da cidade, alegando que trabalhavam aqui, nem sempre trabalhavam. Algumas pessoas vieram para visitar, para pegar dinheiro nas agências bancárias, só que essas agências estão fechadas. Então, a polícia decidiu isolar um espaço ainda maior justamente para evitar esse tipo de tumulto. A gente até ouviu um sargento da polícia militar que explica melhor sobre essa ação. Estava tendo muita circulação de pessoas e por uma questão de segurança, até a finalização dos trabalhos de prevenção, para que a área seja liberada com total segurança. Foi tomada essa decisão até para preservar a integridade das pessoas, caso tenha algum artefato, alguma coisa para trás. O local já foi previamente vistoriado, mas antes de se encerrar, vai ser feita uma nova vistoria no local para que não resta nenhuma dúvida de que o local esteja certamente 100% seguro. A palavra tem que ser essa, segurança. Só lembrando, as escolas municipais, estaduais e também particulares, seguem com aulas suspensas nesta terça-feira. Teve uma conversa entre a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação e também com o secretário Rocieli Soares e chegaram à conclusão que não tem condição alguma, pelo menos nesta terça-feira, sem essa varredura completa da circulação de crianças e adolescentes pela cidade. O sistema de transporte público está funcionando, mas não está passando, obviamente, porque está interditado pelas ruas desse perímetro da região central, mas os ônibus estão com rotas alternativas, continuam atendendo ali a região do terminal. Pardini, traz para a gente atualização. O que a gente tem de números em relação às pessoas que foram presas? A gente já tem atualização também sobre o estado de saúde de quem sobreviveu e está internado na Santa Casa? Fala para a gente. Vamos lá. A princípio, são três presos. Ontem à tarde, a polícia prendeu um casal que, em depoimento à Polícia Federal, que é responsável pela investigação, informou que fazia o papel de olheiro da quadrilha. E esse outro homem, que foi preso ontem à noite pelo DEIC, lá em Campinas, que também disse que ele não participou efetivamente da ação, mas teria participado no planejamento da ação. Ele já foi trazido também para a sede da Polícia Federal aqui em Aracatuba e está preso. Agora, há dois suspeitos internados na Santa Casa. Eles foram atingidos e estão também sob escolta da polícia. Agora, existe também, deu entrada hoje, um homem lá no hospital de Piracicaba, com ferimento à bala, e ele acaba sendo também suspeito. Por isso, a polícia também vai até o hospital para ouvi-lo e ele vai ficar mantido sob escolta até que o caso seja esclarecido. Agora, atualizando a questão dos feridos. Quatro pessoas permanecem internadas, todas com estado de saúde considerado estável. Ninguém tem risco de morrer, viu, Casa Grande? A gente está aqui acompanhando na expectativa da chegada do GAT para manter aí, para fazer essa varredura final, porque a expectativa é de que amanhã a vida volte ao normal aqui no centro da cidade, tá? Só para explicar uma coisa para o pessoal de casa, tem muitas mensagens rodando nas redes sociais, porque explosões estão sendo ouvidas. Então, o pessoal pede calma, porque isso faz parte desses artefatos que estão sendo explodidos lá no aterro sanitário da cidade. Então, segundo a polícia, a região é segura, vai ter essa varredura só para poder realmente garantir, mas as pessoas, né, a população pode ficar um pouco mais tranquila, porque o risco maior já está controlado, viu, Casa Grande? Exatamente, porque aí começa aquilo que a gente sempre fala aqui, Pardini, começam as fake news. O que tem de gente que acredita mais naquela mensagem sem origem que ela recebeu no grupo do Zap, do que em quem está aqui, ó, o Rodolfo está lá, ele está conversando com a polícia, ele está no local onde está acontecendo, está mostrando para você a movimentação. Nossas equipes estão espalhadas em pelo menos quatro pontos da cidade, apurando exaustivamente para levar a informação precisa. Então, meu amigo, deixa a grupo do Zap para lá. Se vai compartilhar, compartilha informação realmente apurada, informação checada, para não gerar nenhum tipo aí de nervosismo desnecessário nesse momento. Pardini trouxe uma informação importante sobre essa pessoa que está internada em Piracicaba, com marcas de tiro, e a informação, para quem não conhece, para quem não se atentou às localizações, vale a pena ressaltar. A pessoa que foi presa ontem, em Campinas, na região periférica de Campinas, o homem que foi preso lá, que possivelmente tem essa ligação, como a Polícia Federal disse, Piracicaba é uma cidade que está na região expandida de Campinas, quer dizer, está a menos de 100 quilômetros de Campinas. Ou seja, caso as pessoas tenham saído de Arassatua, pegado a rodovia Marechal Rondon em direção a Grande São Paulo e tenham feito um desvio à esquerda em direção à região de Piracicaba, depois chegariam em Campinas. Ou seja, pode ser que realmente tenha ligação. Vamos ficar de olho, vamos apurar. A Polícia Federal até agora não trouxe detalhes exatos do que eles têm até agora. Existe a expectativa de que a polícia se pronuncie hoje na parte da tarde e, obviamente, se isso acontecer, a gente atualiza os amigos que estão em casa. Pardini, obrigado pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.